E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leifa falando mais uma vez, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos continuar a nossa série da jornada da lenda do herói, beleza? E, cara, é o seguinte, a gente liberou duas fases, tá? Eu acho que uma dessas é uma fase extra, provavelmente essa da casa, né? Que deve ser uma fase bônus, enfim, com uma fase pequena ou algo assim do tipo outra coisa, né? Vamos ver o que é aqui. Que da hora, mano, que da hora, cara. Opa! Opa, vamos ver o que tem de bom aqui. Pedaço de coração, 500 de gold. Ao coletar dois pedaços, aumenta a vida máxima em um coração. Ah, eu peguei isso no vídeo passado, né? Bula de fogo rápida, 750. Pedaço de energia, ao coletar dois pedaços, ganha um cristal de energia adicional. Poção de vida, cura três corações quando consumida, bacana. Acelera 100 de regeneração de energia, custa 100. Poção de armadura, reduz o dano tomado pela metade temporariamente. Vida extra. Tá, eu vou comprar umas poções que é a única coisa que eu posso comprar. Eu queria comprar bola de fogo rápida, mas é o mais caro, né? De longe. Então, vamos comprar aqui, vamos comprar dois, né? Acho que é o suficiente. Saí da loja. Bem interessante isso, cara. Vejo que você também usa um Spare. Quer aprender a usar uma nova técnica? Aprimorada? 750, cara. Que triste, mano. Vamos ver aqui que eu nem acabei olhando com essa galera. E aqui? Que bonitinho, cara. Da hora, da hora. Mas que incrível, que informação privilegiada. Desculpa falar, mas ninguém te perguntou nada. Muito bom, cara. Tá, aqui a gente morre? Qual que é a boa aqui? Sei lá, mano. Poxa, como que eu vou passar aqui, né? É, aparentemente é isso aí, essa fase, galera. Bom, vamos ficar tranquilão, né? Que da hora, mano. Que da hora. Bom, vamos seguir, né? Vamos seguir com o nosso jogo, porque tem muita coisa ali que a gente não consegue fazer. É, tem... A gente... Sei lá que item que precisa ali pra constar a ponte. E é tudo muito caro, a técnica da espada. Mas, óbvio, no futuro a gente vai aprender. Floresta do Bosque, ato 1. Beleza. Devo agora desbravar esta floresta Não achei a princesa Procurar é o que me resta O que eu preciso é tomar muito cuidado Um ataque posso levar De um símio revoltado Que atira pedras pra todo lado Me equilíbrio nos galhos É preciso muita bravura E mesmo sendo pesado Não abalo sua estrutura E assim vou seguindo Minha aventura Vou fugir das abelhas Eu preciso ficar de vigia Não sei se uma picada pode me causar alergia Cara, que abelhinha chata, cara Que isso Tá me lembrando ao jogo do Mickey De Super Nintendo, cara Deve ter coisas lá pra trás Mas vamos seguir em frente, né, galera Ih, caramba Não é aqui que passa de fase Nossa, agora que eu vou me dar mal E a setinha tá apontando, né Eu, na verdade, fui bobo mesmo Cara, é muito chato ela Olha isso, cara Nossa Como consigo passar por galhos Sem direções opostas São tantas perguntas E tão poucas respostas Já passei por dificuldades E continuo passando Mas a minha armadura Permanece brilhando Ué Como que eu vou passar aqui, cara? Que isso, mano? Ah Nossa, fui bobinho, o livro Não aguento mais Nem mesmo dentro da árvore Eles me deixam em paz Os macacos tacam pedra Queio de rancor Isso é culpa do polegar opositor Se pudesse dar um conselho Olhe por onde anda Pra não ralar o joelho Mais uma questão Surge nessa minha odisseia Como cabe tanta abelha Nessa pequena colmeia Não é, mano? A chama da esperança Nunca se apague Mesmo que eu suba Sem fazer cegu-zague Sem facilmente Pulo de galho em galho Tenho muita força E olha que eu nunca malho Muito bom, cara Nossa, mas tá bem... Essa fase aqui, cara Que fase, mano A diferença dessa pra outra Nossa Essa fase aqui é muito chata, cara Cara, eu odeio inseto, cara Tanto na vida real Quanto em jogo, mano Nossa, cara É muito chato Essas abelhinhas, cara E pior que... Olha isso E pior que não adianta Ficar matando ela Porque vai nascer Vários daquela colmeia Aparentemente A gente não tem como quebrar, né? Eu nem testei a bola de fogo Mas... Ainda assim Tá Eu preciso lutar Contra todo o mal Com a queda agora Certamente é fatal Justamente, cara Olha lá, ganhei um coração extra Ah, cara Parece que eu ia cair ali Nesta jornada Me deparo com o impossível Mas sigo firme e forte A esperança é meu combustível Tá, agora eu vou pra onde aqui? Caramba, cara O que eu faço, mano? O que é isso, cara? Cara, o que é que eu preciso fazer aqui? Ah, mano Estou triste O que é isso? São tantas colmeias e abelhas voando no céu Se eu sentisse fome Até pegaria um pouco de mel Muito bom, cara Cara, sinceramente A música é o que está me movendo aqui Porque, cara Que fase complicada Nossa, cara Ah Com certeza Os inimigos sempre me causam confusão Eu nunca me lembro Se é abelha ou os andores Ah Ah, não Ah, cara Ah, cara Ah 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 Nessa aventura Sinto que fui negligente É tolese se vir pro mato Sem um referente Não vejo o céu Ele está todo coberto por folhas Mas não posso reclamar Pois a vida é feita de escolhas Muito bom, cara Caramba, quantos desses tem? Eu achava que era um 3 por fase? Eu vou subindo Esperando achar uma saída Põe em risco Agora Minha vida Minha vida Opa Opa O que eu vou subir aqui? Ah Será que eu passei, mano? Finalmente ou não? Ah, não Será que é abelha? Não Ah 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 Opa Opa Vou bem, macaquinho Nesta selva intrigante Eu sigo adiante Tá Caramba, outro desse Tem 6 nesta fase? Com certeza Só me faltava isso agora Outra vez Que acabei subindo assim Uma serpente gigante Partiu para cima de mim Nossa Finalmente, hein? Essa fase aqui O ambiente muda parece um sinal De que a subida chegou ao final Incrível, cara Incrível, cara A música desse jogo Vou falar sério, hein? Sensacional, cara Ah, essa fase aqui me deixou Nossa As outras duas Será que serão assim? Os outros dois Arcos? Vamos ver, né? Ato 2 Selva de Pantanum Tá Entrei agora Numa selva escura Mas não tenho medo Vou seguir minha aventura O trajeto é imenso E sempre que nele eu penso O clima vai ficando mais tenso Pela floresta Eu ainda sigo e investigo Se há algum inimigo Que me oferece perigo Seja um bravo guerreiro Sempre dizia vovó E hoje o bravo guerreiro Usa até se pôr Muito bom, cara E a todo instante Posso ver algo mirabolante Mas nunca imaginei Ver um cogumelo ambulante Um cogumelo e uma abelha Devo enfrentar A compadre Aqueles dois Me atacam em paz Como que eu vou pular aqui? Ah Tá Um fato me impressiona Nesse instante É como minha armadura Continua brilhante Por mais que o ambiente Seja bem sujo e quente Sempre estou limpo Isso me deixa muito contente Sempre estou limpo Isso me deixa muito contente Não Não sei se está de noite Ou de dia Essa floresta é ruim Pra quem tem claustrofobia Agora uma grade Impede meu progresso Tanto bloqueio Já está me deixando possesso Queria apreciar a natureza Mas não vou perder o foco Devo encontrar a princesa Não posso ser negativo Tenho que ser criativo E encontrar um caminho Alguém nativo Opa! Verniz invisibilizador Uma conquista alcançada Na existência do jogo Vejo um frasco suspeito Me parece uma poção E é claro Eu vou beber Pois eu vivo com emoção Vejam Só estou invisível Sensacional Eu achei que isso era impossível Tá aí Eu lembro no primeiro episódio No primeiro vídeo Que eu fiz os três primeiros arcos Do primeiro mundo Que eu falei Cara Será que a gente consegue no futuro Alguma coisa pra quebrar isso aqui? E tá aí A gente não quebra propriamente Mas a gente fica invisível E a gente consegue atravessar Que legal Bacana pra caramba Sempre que eu vejo Placas no caminho Eu penso que talvez Eu não esteja sozinho E da princesa Sigo a procura Vou enfrentando Todo tipo de criatura E quando a gente Menos espera Surge um macaco Que não coopera Opa Tem uma coisa aqui Eu sei agora Que o dever Me chama Mas é fechado Ficar o tempo Todo na lama Não vou ficar descontente Pois há uma vantagem presente Contra as pinhas É o tratamento Eficiente Os inimigos Querem aterroia Mas nessa luta Minha força Nunca se esgota Opa Mas é importante Esse item aqui É mais importante Do que um simples Colecionável Como aquelas medalhas Porque ela realmente Dá coração aí Bacana pra caramba Curti O que é isso aqui embaixo Que tem? Se uma abelha me pica Pode acabar com o meu dia Ainda mais Se eu tiver alergia Opa Carinha aí Tenho a impressão De que já te vi Como você fez Pra chegar aqui Você não me engane Inclusive A voz é igual Isso é estranho Você não é normal Muito bom Muito bom, cara Ah, macaquinho Fala sério, hein Rapaz Ah, não Cara Nossa Que abelhinha chata Hein, minha filha Isso aqui Não Ah, cara Ó, a gente Lembrando que a gente tem As poçõezinhas Não posso ser pessimista Mas estou preocupado Se chover Tudo fique enlameado Caramba Essas notas musicais São difíceis de pegar, hein Que loucura, cara Tá Vamos passar ali só Vamos seguir Ah, cara Que isso Nossa Que isso Que começou a se mover Ah Ah, cara Tá Pelo menos a gente já estava aqui no checkpoint, né Não sei se está de noite ou de dia Desde uma vida, galera Essa floresta é ruim pra quem tem claustrofobia Se uma abelha me pica Pode acabar com o meu dia Ainda mais se eu tiver alergia Bom, eu não sei que item aquele Então eu vou ficar parado Eu esqueci do escudinho, né, cara Esqueci do escudo aqui, ó Me levar nesse momento Por essa correnteza Tenho muita destreza Não me desiludo E creio que tudo Me leva em direção da princesa E a cada passo Eu malho O meu braço Subindo Nos hipóis feitos de aço Ah, que isso Cara, o que é aquilo ali, cara Será que é a bola de fogo Ah, cara Sei lá o que é aquilo, mano Esqueci da jangada, cara Como é que eu tomo aquela poção? Deixa eu ver aqui Como é que eu posso tomar aquela poção, cara? Opa Opa Tomei Tomei uma poção ali Beleza É, cara Eu vou tentar não pegar tanto agora Enfim Os itens escondidos E coisas assim do tipo Porque Sei lá que item aquele Deve ser algo bacana, cara Mas eu não consigo Ou será que é só um easter egg Eu sei lá, mano Sei que Seguimos Ali deve ter uma Uma passagem secreta ali embaixo Pra pegar um item Mas, cara Vou só seguir adiante De novo ela Sei lá, cara Essa correnteza Que não me dá moleza Me faz detestar A natureza Eu seria mais feliz Sem essas criaturas hostis Pensa Cara Eu sei lá O que é aquilo, cara Fico agora Hum 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 Só que a jangada Deixou-me com tontura O tronco é reto Mas é torto o trajeto Quem é o arquiteto Que fez este projeto Hum Até que a poção Desde outra Me quebro um galho Quer dizer não é bem isso Ops Caraca Quantos checkpoints Caraca, quantos checkpoints Caramba, quase eu tomo ali Minha jornada vai ficando difícil Minha jornada vai ficando difícil Toda hora vejo um precipício Navegar Levando pedrada Exige atenção Duas colheres de foco E uma de concentração Seria tão Seria tão belo Se aqui não tivesse cogumelo Já tô começando A sentir falta Do castelo Eu com certeza Em castelo Cadê a princesa Não a encontrei por aqui Resta me descobrir Aonde vai me levar A correnteza Mas já visto um lugar Onde ela pode estar Não tão distante Adiante é continuar Vejam que curiosa invenção Que me leva pra cima Sem me cansar Finalmente um macaco Que ao me ver Me ajuda ao invés de me apedrejar Macacos não param de aparecer Acho que isso é quase uma infestação Pedra aqui, pedra ali Pedra acolá Já posso fazer uma coleção Adiante já não vou ter como voltar Mesmo que eu tente pra esquerda caminhar Relembra então Que a minha missão É seguir sem desistir ou falhar Imagino de quem poderão ser Essas casas que estão em todo lugar Eita Fui Caramba Caramba Eles tentam se defender Seu churrasco eles querem proteger Mas isso aí não me engana Não é churrasco É banana Já não vejo a hora de tocar o chão Andar em troncos não é coisa pra mim não O que esperar desse lugar Onde galhos quebram e renascem Malpis em terra Encontro de cara Mais inimigos que tentam me parar Venham gorilas Passam uma fila De um puro eu mesmo irei derrubar Eu fico pulando aqui feito macaco Para qualquer perigo Evitar sei que anulo Em cada pulo A chance de um inimigo me acertar Sinto que o desafio está bem mais próximo do fim Ah cara É muito chatinho esse macaco Ui Caramba Esse macaco é Eu gostei do tobogã Tem água pra brincar Ah não tinha musical Só terceiro eu peguei Clicado cara Indo nessa correnteza Não tenho certeza de onde eu possa ir parar Mas não vou duvidar do meu destino Estou a atrasar Macacada tenta resistir Venço um outro bem no lugar Mas aqui ninguém vai me impedir De finalmente a princesa Ah deixa eu passar Eu venço sem controle Não me imagino O que me traz agora Meu destino Caramba Esse aqui é tenso Tenho a sensação de algum perigo Prestes a surgir A intuição ou a razão Qual suas duas devolver Tudo que só me desce Agora é minha vez Ao menos não precisava Tanta rapidez Nossa pensei que eu ia perder Que loucura Vamos ver como a gente foi nessa fase Que complicada essa fase Nem medalha eu peguei todas Caramba Nós passamos né Beleza Vamos lá agora Se é o boss Hum Então foi você Que ordenou esse ataque Mas venci os macacos Seu gorila de Araki Ui Tá Ui Ok Aqui em cima Boa mecânica Beleza Como que eu vou esquivar isso aqui Eu pulando assim Será que vai? Ok Ele vai cair aqui Não vi o ponto fraco dele ainda Cara como que eu vou? Beleza cara Onde eu estiver ele vai jogar a bola Não consegui achar o ponto fraco dele Tô bobinho? Cara O único que eu bati nele Tá Eu acho que é quando ele dá essa batida na parede É a única brecha que dá É ali não dá né Ele joga uma São três né Dois ok Cara Esse aqui é difícil Deixa eu ver aqui Vai ter que ser agora Quando ele vier aqui Ele vai ter um galho Olha isso Não dá Cara Será que tem alguma coisa que eu estou Beleza Descobri um ponto fraco dele Para essas Tá mas Mesmo assim Eu não Cara Que isso Não tem como Passar dele Tá Consegui uma maneira para counterar essa bola dele Só que A investida dele eu não sei o que fazer Cara Olha Eu vou tentar pular sim Mas Olha isso Aonde que eu vou pular ali Não tem como Que isso cara Ah então foi você Que ordenou esse ataque Mas venci os macacos Seu gorila de Araki Ai ai cara Lefa é incrível Ele aprende habilidade Ele não usa contra o boss Ai Lefa Meu Deus Demorei muito tempo para perceber né cara O que eu tinha que fazer Acabou cara Esse daqui Eles estão no mais fácil Vilão para derrotar Esse poder Você sobe aqui na base As bolas Que ele solta Os cocos né Aí você fica aqui embaixo E quando ele vier para cima Você fica invisível cara Mecanicamente falando É muito mais fácil Que o primeiro né Mas Eu dei uma burrada aí Esqueci da minha habilidade Simplesmente Mudou de cor Beleza Aqui embaixo Beleza Mais um para a gente derrotá-lo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Maravilha, cara. Caramba, irada. Que isso? Que loucura. E galera, vamos finalizando esse vídeo por aqui então. Muito obrigado, beleza, quem assistiu. Eu tô com 500 de ouro. Não dá, infelizmente, ainda pra gente conseguir dar um upgrade nesse segundo mapa aqui. Mas isso fica então pro próximo vídeo, beleza? Então muito obrigado a vocês que assistiram, cara. Até a próxima, valeu, falou, fui! Tchau, tchau!